Quase todo dia, na caixa de comentários aqui do canal, ou no YouTube, no Instagram, mensagens diretas ou até por e-mail, eu recebo a seguinte pergunta. Como seria uma categoria sem um regulamento restritivo? Onde a coisa ia parar? Então, senta aí que eu vou te contar a história de quando isso já aconteceu no passado. Vamos lá! Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN pra você navegar com segurança pela internet. Não sabe o que é VPN? Eu explico! É a sigla em inglês pra Virtual Private Network, uma rede privada pra você trocar informações com a internet sem perigo de ser bisbilhotado. Toda vez que você navega pela internet e faz uma pesquisa, preenche um formulário, você está trocando informações. E se tiver alguém de olho, você pode cair em anzóis maliciosos. Ah, mas eu não faço essas coisas! Claro que faz! Você tá assistindo esse vídeo e você tá trocando informações com a internet. E aí, se você tá na rua, para em algum lugar, pegou o Wi-Fi de alguém, se tiver usando o site de banco, preenchendo formulários, essas coisas, sua informação pode ficar pra trás. Alguém pode abrir sua vida e aí, já era. Nesse mês de agosto, eu vou viajar e quando você tá viajando, não tem jeito. Para num café, pega o Wi-Fi, usa o Wi-Fi do hotel. E aí, você tá enrolado. Mas, com o Surfshark instalado no seu celular, no seu videogame, no seu computador, no seu notebook, ele fica rodando em segundo plano e você está protegido. Além disso, quer mudar a geolocalização pra ver a Netflix do catálogo da Nova Zelândia? É só mudar a localização e já era. Quer fazer uma pesquisa e não ficar recebendo propaganda daquele produto por mais 5 meses? Com o Surfshark, você está protegido. Já reparou que, às vezes, você vai olhar o preço de um hotel ou de uma passagem aérea, volta daí meia hora e tá mais caro? Pois é, porque eles sabem que você tá atrás daquilo. Então, usando o meu cupom SPLASH, o link tá aqui embaixo na descrição, você adquire o Surfshark e ganha 3 meses pra testar. Você ouviu bem? 3 meses pra testar. Vai lá, instala o Surfshark, aí você quebra uma pra você, passa da segurança e, claro, quebra uma pra mim, o patrocinador fica feliz. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Pra muita gente com menos bagagem quando você fala de automobilismo norte-americano, de cara vem uma pista oval na cabeça e carros todos iguais. NASCAR e Indy tem grande parte da culpa por causa disso, certo? Mas e se eu te contar que uma das principais categorias com construtores e liberdade pra fazer carros diferentes, e alguns deles malucos, correu nos Estados Unidos e até hoje deixa corações de Petrohead suspirando por aí? Pois é, esta categoria era o Canaan. Carros de corrida que pareciam saídos de desenho animado, com motores expostos, super asas, pilotos audazes e muita grana. Essa era a atmosfera do Canaan Series ou Canadian American Challenge Cup. Um campeonato binacional, como o próprio nome diz, entre Canadá e Estados Unidos, organizado de um lado pelo SCCA, Sports Car Club of America, e o CASC, Canadian Automobile Sports Club. Foi uma série que viveu no papel entre 66 e 87, mas que viveu seu auge entre 66 e 73, a chamada época de ouro. O Canaan começou como um campeonato organizado, com quatro corridas nos Estados Unidos e duas no Canadá. Sob um regulamento relativamente simples, pra não dizer bastante libertário, eles se enquadravam na categoria do grupo 7 da FIA. E era essencialmente uma fórmula livre, sem restrições de turbo, compressão ou sobrealimentação, aerodinâmica, e foi o mais próximo que qualquer categoria internacional chegou de um vale-tudo nas pistas. Os requisitos eram mínimos, o carro tinha que ter dois lugares no cockpit e uma carroceria que encobrisse as rodas e com isso os diferenciasse dos monopostos, os fórmula. Além, claro, das estruturas reforçadas de segurança. E ali apareceram coisas que eram terminantemente proibidas em outras categorias, como até a aerodinâmica ativa ao longo da volta. Esse regulamento surgiu, como eu comentei, no grupo 7, uma categoria pra carros especiais não homologados na Europa e que correu durante algum tempo no Reino Unido, bem como algumas categorias que faziam subida de montanha. Esses carros do grupo 7 foram concebidos mais pra provas sprint do que de resistência. Alguns foram feitos no Japão pela Nissan e pela Toyota, mas não saíam de lá pra competir, embora alguns carros do Canaan depois tivessem aparecido por lá. A categoria logo atraiu a atenção dos europeus, porque os prêmios distribuídos na terra do Tio Sam eram generosos. E aí eles, sabendo da vanguarda em tecnologia na construção de carro de corrida que os europeus sempre tiveram, pensaram, vamos lá tomar uma grana desses americanos. Foi mais ou menos isso e na mesma época que pensou também Colin Chapman quando foi com a sua Lotus tomar uma grana dos americanos lá na Indy 500. Nesse vale tudo, a categoria chegou até no grid verdadeiros monstros com mais de mil cavalos. A Porsche chegou a reivindicar que o 91730, uma variação do seu carro em Le Mans, bateu os 1500 cavalos. Logo no começo, a categoria foi dominada pela Lola, uma construtora inglesa que fazia carros pra diversas categorias e inclusive foi quem vendeu o projeto do lendário GT40 pra Ford que depois foi vencer a Ferrari em Le Mans. De Lola, o campeão da Fórmula 1 em 64, John Surtis foi o primeiro campeão do Canaan em 66. E a bordo de uma Lola que ele sofreu um acidente que tornou-se o estupim da sua briga com o Enzo Ferrari. Depois desse período, outro construtor de quem a gente ouviria muito falar veio e acabou tornando-se uma marca registrada do Canaan, a McLaren. O domínio da McLaren foi tão grande com eles vencendo 5 temporadas consecutivas que em dado momento, o Canaan ganhou o apelido de Bruce & Danny Show em alusão a seus pilotos, Bruce McLaren e Danny Halm. Eles se alternaram com Bruce vencendo em 67 e 69 e Halm levando em 68 e 70, com Peter Rebson vencendo o quinto pra eles em 71. Em 72, a Porsche aparece com o 917 e com alterações pro Canaan em parceria com a Penske que operava o time, vence os campeonatos de 72 e 73 com George Fulmer e Mark Donohue. Em 74, a Shadow, construtora da Fórmula 1 de quem você já deve ter ouvido falar, aparece também no Canaan e empurrada por um motor Chevrolet V8D, escute bem, 8 litros, vence o campeonato guiada por Jack Oliver, que depois viria a ser o fundador da Arrows. Mas aí o Canaan sofre um duro golpe do qual nunca se recuperaria totalmente, a primeira crise mundial do petróleo. Quando os membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolvem fechar as torneiras, isso atinge o coração de uma categoria sem limite com motores gigantescos de até 8 litros, e ela é então encerrada, e seus pilotos vão andar na Fórmula 5000. Esse período de hiato durou dois anos e concomitou com o crescimento exponencial da Fórmula 1. E aí, quando o Canaan volta pra sua segunda geração, a partir de 77, o interesse dos melhores pilotos do mundo na Fórmula 1 já não era mais tão grande. Além do que, com a crescente profissionalização da Fórmula 1 correndo diversas categorias foi tornando-se algo em desuso. Nessa segunda fase, já sem tantos fabricantes interessados, os chassis eram Fórmula 5000 convertidos com carroceria fechada. Também existia uma segunda classe com carros de Fórmula 2 modificados. E nessa segunda fase, o Canaan também foi minguando porque outras categorias dentro de casa começaram a crescer, como o Insa, a Indy ou a Kart e a NASCAR. Mas a fase de ouro, que deixa enorme saudade e imagens maravilhosas, como eu comentei, durou entre 67 e 74. Época de enorme popularidade, autódromos lotados, grids cheios de estrelas, carros maravilhosos e esse regulamento de liberou geral. E aí você pode me perguntar, acabou o vídeo então? Não, sabendo que a trajetória foi curta, agora vamos mergulhar nesses detalhes maravilhosos que começam, claro, pelos pilotos que apareceram por lá. E era uma verdadeira constelação. Nessa primeira fase, correram nomes como Jim Howe, que teve passagem pela Fórmula 1, correu no Canaan e depois viraria dono de equipe na Indy, onde inclusive correu o Gil de Ferran em 95 e 96, vencendo corrida. Mark Donahue, que fez pódium na Fórmula 1, guiando uma McLaren operada pela Penske, e depois também levaria a Indy 500. Parnelli Jones, George Fulmer, duas lendas na América do Norte. Dan Gurney, que venceu o Le Mans e venceu corrida na Fórmula 1, e viraria lenda pelo seu tamanho, forçando a equipe a fazer uma adaptação pelo carro, que também ganhou o apelido de Gurney. Phil Hill, campeão mundial de Fórmula 1 em 61 com a primeira Ferrari de motor traseiro. Danny Holm, que também foi campeão de Fórmula 1 na Brabham, vencendo o patrão Jack Brabham debaixo da mesma garagem em 67. Bruce McLaren, vencedor de corridas na Fórmula 1 e que era além de piloto construtor no Canaan. John Surtis, o único ser humano a ser campeão mundial de Fórmula 1 e de moto velocidade. E ainda passaram por lá Jack Brabham, Jack Stewart, Pedro Rodrigues, Joe Bonnier, Chris Amon, Gerrard La Russie, Jean-Pierre Jarrier, George Schechter e até José Carlos Patti fez uma prova em 73. Depois, na segunda fase, ainda veríamos nomes como Patrick També, Peter Getty, Alan Jones, Bobby Reihau, Jack Ix e Keck Rosberg. E uma curiosidade que eu contei em outro vídeo. A última corrida do Canaan foi vencida por um tal de Paul Tracy, de quem a gente ouviria muito falar. Mas esse vídeo não estaria completo se a gente não conversasse sobre os carros, as grandes estrelas num campeonato de força livre. O time mais claramente identificado com a categoria é a McLaren, que corria com seus colossais carros laranja papaya, ainda pilotada por seu fundador Bruce, que na época dobrava a jornada correndo na América do Norte e na Fórmula 1. Antes do Canaan, eles já vinham desenvolvendo um protótipo, o M1, que depois virou M1A e M1B, e desagou no Canaan com o M6A. Esse, inclusive, foi o carro que introduziu a marca registrada da equipe nessa primeira fase, a cor laranja. Na operação do time, um monte de mecânicos americanos liderados por Ted Meyer, que depois da morte de Bruce assumiria o time. A série M6 tinha um design de monocoque totalmente de alumínio, e todos eram equipados pelos poderosos motor Chevy V8, construídos e operados pela All Bartz Engine, na Califórnia. Depois dele, vem o M8A, e em 69, a McLaren passa a preparar os motores internamente. Os sucessores M8B, M8C, M8D e M20C foram atualizações em cima do monocoque de alumínio, nesse período que foi, então, apelidado de Bruce and Danny Show, quando eles venciam todas, e em dado momento até fizeram uma trinca com o McLaren em primeiro, o Raul em segundo e o Dan Gurney em terceiro. Nove meses adiante, Bruce McLaren perderia a vida testando um carro em Goodwood, mas sua equipe seguiria dominando por lá, até que a Porsche vem e resolve acabar com tudo. Dali pra frente, a McLaren progressivamente focaria cada vez mais na Fórmula 1, embora nos anos 70 ainda tenha vencido as 500 milhas de Indianápolis. Depois disso, na era Rondênis, a partir de 1980, a presença da McLaren seria percebida apenas na Fórmula 1, com raríssimas exceções como as 24 horas de Le Mans de 1995. Só voltando agora, na era Zac Brown, a correr em várias categorias, e na Fórmula 1 não correr quase nada. Piadinha maldosa, mas tem um fundo de verdade. A Porsche foi outra que entrou de cabeça, com o 917 barra 30, que levou o Mark Donoghue ao Campeonato de 73. Para as equipes clientes, ela fornecia o 908 Spyder mediante pagamento, mas era um carro muito inferior ao seu de fábrica. Eles começaram com o 917 PA, uma versão Spyder do carro de Le Mans, o 917K, mas usando um aspirado Flat 12, que era pouco potente para a concorrência. Para a 72, trazem um motor turbo Flat 12, chegando a 900 cavalos. Preparados por Roger Penske, conduzidos por Mark Donoghue e George Falmer, os carros vencem 6 de 9 provas. E aí, em 72, o 917 barra 30 KL, turbinado no último, atinge 1.500 cavalos e é apelidado de Turbo Panzer. O motor era um Flat 12 de 5.4 litros e o carro pesava 816 quilos, e venceu 6 das 8 provas de 73. No fim, o domínio da Porsche acabou sendo tão grande nessa primeira fase, que o Canan teve que atentar contra uma regra sua sobre não haver regras, e limitaram então o consumo de combustível para tentar parar os alemães. A Schapahall foi outra equipe famosa que criou um conceito depois imitado na Fórmula 1 por Gordon Murray na Brabham BT46B, o famoso Schapahall Sucker Car, o carro aspirador. Mas antes, eles já tinham inventado coisas interessantes. Foi deles, pela primeira vez, a ideia de instalar uma asa em cima da suspensão traseira, empurrando o carro contra o solo, como resultante da pressão aerodinâmica. E aí, para ter o melhor dos mundos, downforce nas curvas e zero arrasto nas retas, Jim Hall concebe um pedal para ficar ao lado da embreagem, e permitir com que ele fosse ajustando o ângulo de ataque dessa asa em retas e curvas. Era o começo de tudo, e na própria Fórmula 1, ideias malucas envolvendo a aerodinâmica tinham começado a aparecer. Mas a FIA logo acaba com a festa e determina que dispositivos aerodinâmicos móveis eram proibidos. O SCCA, junto com a organização canadense, acaba acatando a determinação, e a Schapahall tem que tirar aquilo dos carros. Eles então voltam para a prancheta e concebem o 2J, o chamado carro aspirador, que não tinha asas, mas uma turbina sugando o ar por baixo do carro, que acabava tendo o mesmo efeito, pressioná-lo contra o solo. Bruce McLaren, que com certeza seria chamado pelos tiozões de um cara raiz, vê que sua equipe, que vencia até ali corrida sim, corrida também começou a perder para a Schapahall e resolve protestar contra o 2J Sucker Car. De repente, cinquenta e tantos anos depois, descansando em paz, ele vai descobrir que virou para alguns Nutella. E a FIA acaba considerando o aspirador uma parte aerodinâmica móvel e vral. Outra construtora importante com carros maravilhosos foi a Lola, com o T70, um dos carros que eu acho mais bonitos da história, que venceu o primeiro campeonato com o John Surtis em 66. Diferentemente da McLaren, que ia atualizando e refinando seus projetos, a Lola fazia coisas completamente diferentes e testava soluções inovadoras. Com o T260, pelas mãos de Jack Stewart, venceu duas provas em 71. E em 72, apareceu com o T310. Outros velhos conhecidos nossos, como a Shadow, Lotus, BRM e até a Ferrari, correndo pelas cores da North American Racing Team de Luigi Kinet, também fizeram aparições com sucesso limitado. Tendo até a marcha aparecido entre 70 e 71, sem conseguir também se estabelecer. A Ford passou por lá com uma série de projetos baseados no GT40 e deu-se mal. Pequenos construtores americanos, como McKee, Gene e Caldwell, também competiram alguns com projetos bastante exóticos, como o espantoso quadrimotor Maxit. Um engenheiro britânico chamado Peter Bryant fez o TI22, ocasionalmente conhecido como Autocoast, por causa do patrocinador, para tentar enfrentar as McLaren e Lola. O carro usava na suspensão e no chassi, muito antes de todo mundo, fibra de carbono e titânio tentando reduzir o peso. Mas nada, nada, vai te preparar para o projeto da equipe Adam's Court, que apareceria na segunda geração do Canaan em 77. Os engenheiros pensaram numa ideia radical de colocar o cockpit de um lado e o motor do outro e deixar o meio vazio, buscando, claro, o santo graal, o downforce. O resultado não foi o que eles esperavam e a ideia não foi adiante. Mas olha isso. Diversas foram as tentativas de reviver o Canaan em 91 e 98, mas a verdade é que nunca mais foi possível. Custos, segurança e uma série de limitantes deixaram tudo mais complexo. Igualmente, o grupo B de Rally, que teve vida curta, deixa muita saudade, mas não volta mais. Então, saborei as imagens dessa época maravilhosa de supercarros em que tudo podia. Esse foi, então, mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra-se para mim. E eu estou avisando todo mundo sistematicamente dos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber notificação automática de todos os vídeos que saem por aqui no minuto em que eles são publicados. Todo dia tem gente que me escreve perguntando Você está bem, Rodrigão? Não recebo mais vídeos seus? Você parou de publicar? Eu não parei de publicar. Eu faço de 70 a 80 novos conteúdos por mês. Então, para não perder nada, além de ativar o sininho para receber as notificações que nem sempre são feitas pelo YouTube, inscreva-se e entre no Telegram e no WhatsApp. Assim, não tem risco. Se você quiser também apoiar o projeto desse canal de, em tempo integral e dedicação exclusiva, esta é a minha profissão. Fazer conteúdo de Fórmula 1 e às vezes de outras categorias como hoje para dar uma variada, clique no botão aderir ou seja membro aqui embaixo. O link também está lá embaixo na descrição. E pelos três planos, Laurence Stroh, Paddock Pass e Superlicença, você nos apoia, concorre a brindes, vê os vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta nas lives. Para os membros do Paddock Pass e do Laurence Stroh, ainda há um grupo de WhatsApp comigo com o Houston com 170 e tantos de mais. E eles falam lá de carros, corridas, simulação, me sugerem conteúdos, tiram dúvidas e, claro, fazem memes e stickers do ADM o tempo todo. Então, eu não perderia. Eu te vejo aqui no próximo vídeo no Instagram, Twitter, TikTok e, como eu já comentei, Telegram e WhatsApp, onde tem conteúdo diário. Valeu e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho